Boa tarde, bem-vindos àquela que é em mação a cerimónia que sinala no país, por todo o país, os 40 anos do nosso Serviço Nacional de Saúde. Foi precisamente no dia 15 de setembro de 1979 que saiu o diploma que decretava que o Serviço de Saúde em Portugal iria ser gratuito e acessível a todos, independentemente de tudo e de nada. A mação, penso que foi até de certa forma privilegiada, porque teve alguns médicos ao longo da história que de uma forma quase de caridade sempre tentaram prestar serviços de saúde às suas populações. Ao entrevista a pessoas mais antigas e ainda antes deste sistema de saúde ser assim, aparecem-nos nomes como Samuel Mirado, que não só ia às terras tratar as pessoas como lhes dava os medicamentos. Portanto, de certa forma, a mação, a história tem-nos sido favorável. Mas, de facto, há 40 anos, alargou-se a todo o país este sistema para todos, que é mesmo assim. E é exatamente para comemorar esses 40 anos que estamos aqui hoje e vamos começar e vamos homenagear hoje, simbolicamente, os utentes mais recentes, portanto, nascidos este ano no nosso concelho, portanto, os mais recentes utentes do Centro de Saúde de Mação e também os mais antigos. E por mais antigos falamos daqueles que têm mais de 90 anos. E são ainda umas centenas, o que quer dizer que isto tem funcionado. Eu estava a ver nas notícias que nos últimos 40 anos a esperança média de vida aumentou 10 anos, o que quer dizer que está a resultar este sistema nacional de saúde. Para dar início a esta cerimónia, convidámos a FAN Farra, que é um dos grupos que a Fila Harmónica União Macenense tem, que é um grupo de jovens entusiastas da música, portanto, não é a banda normal, mas sim a FAN Farra, que é uma... gostam de farra e de se divertirem e é o que vem fazer connosco aqui hoje. Uma salva de palmas para a FAN Farra. Nós somos a FAN Farra, da Fila Harmónica União Macenense. Temos aqui tocar quatro peças para vocês, espero que gostem. Vamos começar com a Abana Aguila, uma peça israelita, e foi composta por um grupo como nós. Obrigado. 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 Amém. 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 Geralmente, são mesmo animados, geralmente o momento musical seria no final e cantaríamos os parabéns no final, mas muitos dos jovens deste grupo vão começar ou recomeçar as suas aulas fora daqui porque já estão na universidade e então tiveram que atuar de início. Ainda assim, já cantámos os parabéns ao Serviço Nacional de Saúde, o que é muito bom. De seguida, vou chamar aqui para o palco para vos deixar algumas palavras as duas pessoas que provavelmente neste Conselho já perderam mais cabelo a tratar as questões da saúde. Não têm problemas de saúde, mas vão perdendo cabelo por causa da saúde. Eu chamo então o Diretor do Centro de Saúde, Dr. Novaes Tavares, e o Presidente da Câmara Municipal de Mação, Dr. Vasco Estrela. Então, boa tarde a todos. Hoje, uma tarde, me convido pela Câmara Municipal de Mação para comemorarmos os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde. Em primeiro lugar, permitam-me cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, a quem agradeço o convite, o amável convite que me foi dirigido. Cumprimento também os seus vereadores da Câmara Municipal de Mação aqui presentes, tal como todos os representantes das instituições aqui presentes. Seja do Grupamento de Escolas do Horizonte ou seja das instituições de solidariedade social também aqui presentes. Então, eu vou falar um pouco, eu estou de férias, estou aqui 25 minutos para dizer alguma coisa, em função da comemoração dos 40 anos do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde mudou imenso durante estes 40 anos. Ainda há pouco, quando falava com o Sr. Dr. João Filipe, ali fora falávamos da diferença que há em testes de serviço Nacional de Saúde nos dias de hoje. e o Serviço Nacional de Saúde antes destes 40 anos, ou seja, o tempo das casas do povo, o tempo das caixas de previdência, o tempo dos hospitais das misericórdias. E falávamos de estarmos a levar em parar esse tempo. Evidente que não pretende, como é óbvio, nem seria a minha intenção, nem provavelmente teria a capacidade para isso, fazer uma resenha do que era esse tempo e comparar com os 40 anos até esta data. Então, nesse caso, e porque estamos em maçã, eu preferi fazer uma apresentação do Centro de Saúde. Muita gente não tem muita ideia do que é que é hoje um Centro de Saúde, muito menos comparado com essas alturas. O Centro de Saúde é um conjunto de unidades hoje. E vou falar do Centro de Saúde de Maçã, vou testar outras unidades, mais ou menos, mas é um conjunto de unidades em que há uma unidade que é a URAPA, que é a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados. O nosso mal é que temos demasiadas ciclas, portanto, a URAPA é a Unidade de Recursos Partilhados, em que temos várias pessoas técnicas que nos dão apoio dentro da Unidade de Centro de Saúde. Depois, para além disso, temos outras unidades, nomeadamente, em relação à USP, que é um Unidade de Saúde Pública, cujo digníssimo representante está ali sentado, que é o Sr. Vereador Nuno Barreta. Evidente que tudo isto vai mudar imenso em termos de qualidade. Da URAPA, não temos aqui uma representante que eu, justamente, não estou a ver, que é a Dra. Cláudia Moirat, que tal, é o fundo, temos cá uma representante. Muita coisa mudou nestas unidades e, para melhor, hoje, temos pessoas licenciadas. Por exemplo, temos aqui uma assistente técnica, uma digníssima assistente técnica, a Dra. Célia Veríssimo, que é assistente técnica na Unidade de Saúde de Maçã. E não só, mas, pronto, mas como estamos a falar de Maçã, essencialmente de Maçã. Portanto, muita coisa mudou, a qualidade melhorou-se, efetivamente, em termos médicos, Maçã está estabilizada, mas há uma outra unidade, que é a unidade principal de que vos vou falar, que é o CSP, mais uma círita. O que é que é o CSP? O CSP é a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizada. E, ao fim e ao cabo, aquilo com que as pessoas confundem, muitas vezes, o Centro de Saúde. O Centro de Saúde não se reduz a isso, como já percebemos, mas o Centro de Saúde é uma unidade de cuidados de saúde personalizados, é quem presta cuidados, seja de enfermagem, seja de cuidados médicos. Portanto, é a unidade maior, se diz assim, com mais visibilidade dentro do Centro de Saúde. É evidente que estas unidades, hoje, são monitorizadas, quer a nível local, quer a nível nacional, quer a nível regional. O regional, neste momento, fala do Aces. A nível da ARS, percebemos, normalmente, e isso eu fiz questão de trazer, porque um quadro, este quadro, este quadro, não é meu, como é óbvio, este quadro é da ARS de Lisboa, e vão do Tejo. E este apenas apresenta uma coisa, que é o Aces Medio Tejo. O Aces Medio Tejo, o Aces é mais uma sigla, que é o Agrupamento de Centros de Saúde do Medio Tejo, e este apresenta, realmente, uma coisa, que é o índice de desempenho das unidades do Aces Medio Tejo. E esse índice de desempenho representa, não só a quantidade, mas, essencialmente, a qualidade dos serviços prestados. Esta qualidade é monitorizada em termos de unidade de cuidados de saúde personalizados. Então, se olharmos para o quadro, temos uma linha azul, que está em cima, aqui, as cores não são bem iguais, o que eu tenho aqui, mas, pronto, a projeção muda sempre um pouco as cores. A linha que está mais acima, ali perto do índice de 70, é o Centro de Saúde de Mação. Isto representa a qualidade de atendimento no Centro de Saúde de Mação, com relação aos outros Centros de Saúde. Aqui estão 11 Centros de Saúde, há um que não aparece aqui, neste momento, em linha, por uma coisa muito simples, é que, neste momento, tem sido difícil de monitorizar, porque não tem médicos de família, não tem tido, agora já tem, que é a Unidade de Saúde do Sardual, a Unidade de Saúde do Sardual, portanto, não está em linha, todos os outros estão em linha. E o que a gente pode ver é Centros de Saúde, como, por exemplo, Alcanena, que está a seguir a Mação, mas muito distante, ligeiramente acima dos 50%, Ferreira do Zezer a seguir, depois entroncamento, pronto, temos todos estes Centros de Saúde, inclusive a Mação, Foros Novos, Abrantes, tudo muito abaixo de Mação. Portanto, quando nós dizemos, desculpe, em expressão, quando nós dizemos mal da humanidade de Mação, temos que perceber que há coisas muito piores. É evidente, eu não quero dizer, com isto, que Mação não precisa melhorar, e vem de Mação, vai precisar melhorar. Como tudo, vamos precisar melhorar. Mas esta é o último quadro conhecido, que é de Junho, como veio em mês 6, cá em baixo, este quadro é de Junho, e ainda não sei mais nenhum, portanto, e esta é realmente a Unidade de Mação em cima de todas as outras no Asso. É evidente, não estava aqui, que seria muito complicado para ver aqui um quadro, com todas as unidades da RSLVT, a Injeção Regional de Lisboa e Valduterres. Seria muito complicado mostrar tudo isso, porque seriam imensas linhas e imensamente difícil. Perceber-se, assim já não é tão fácil, mas de qualquer maneira é muito mais perceptível. Em nível da RSLVT, posso dizer que Mação continua acima de todos os outros. Portanto, a qualidade de saúde em Mação é muitíssimo boa, em termos dos índices de desempenho. Contrariamente àquilo que nós, muitas vezes, dizemos. Pronto, é basicamente isto que vos queria mostrar. Não quero ocupar muito o vosso tempo. Tenho a vossa festinha agora, já de seguida. Portanto, vou deixar a palavra para uma pessoa muito mais importante, que é o Sr. Dr. Vosco Estrela, digníssimo Presidente da Câmara de Mação. Então, muito boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. As primeiras palavras para agradecer ao Dr. Novaes Tavares, enquanto coordenador do Centro de Saúde, enfim, destas siglas todas, aqui do nosso Conselho. Uma pessoa que todos conhecemos muito bem, pela sua disponibilidade, pela sua simpatia e pela sua competência. Cumprimentar os Srs. Vereadores, Sra. Vereadora Marguerra Lopes, o Vereador Nuno Barreta, e uma referência especial ao Vereador Nuno Barreta, que também é enfermeiro, conforme todos sabem. Isso aqui estamos hoje foi por proposta que ele apresentou na Câmara Municipal de Mação, e que apesar de não ser vereador em termos executivos, faz parte da variação e a maioria que governa a Câmara entende-o por bem acolher a sua proposta, uma proposta de valor, como outras que já acolhemos, e, portanto, respeitando a democracia, aqui estamos de acordo com aquilo que foi deliberado em reunião de Câmara. Uma palavra para estes jovens que aqui estiveram, e para a sociedade farmônico Nelma Saiense, para, na pessoa do seu Presidente, agradecer esta atuação e também todo o trabalho que têm desenvolvido. Cumprimentar os representantes das IPSS que aqui estão presentes, os seus corpos dirigentes, o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Nação, o Dr. João Filipe, também deputado da Assembleia, Assembleia Municipal, mais dirigentes das IPSS, os meus funcionários, as famílias, os mais idosos e os mais novos e os seus pais, que realmente são a razão de ser para nós aqui estarmos hoje. Queria também, conforme penso que é de toda a Justiça fazê-lo, deixar uma palavra para os técnicos do Centro de Saúde, digamos assim, que o Dr. Tavares já fez questão de nomear que aqui estão presentes, sejam administrativos, sejam enfermeiros auxiliares, também das IPSS, os técnicos que muitas vezes, diz auxiliares, que fazem um trabalho pouco visível, mas de extraordinária importância, e portanto, a todos cumprindo. E, numas breves palavras, dizer que estamos aqui hoje, comemorar o aniversário do Serviço Nacional de Saúde, esta grande conquista que o país tem há mais de 40 anos, e que é seguramente responsável pelo facto de hoje, o país onde vivemos, ser um país onde os índices dos cuidados de saúde são reconhecidos em nível internacional, como sendo não excelentes, enfim, no sentido de sermos os melhores do mundo, mas com qualidade muito assinalável. Não é muito na linha daquilo que o Dr. Tavares acabou de referir. E, portanto, apesar de ser um serviço que, evidentemente, carece sempre de melhorias, e onde, aqui e ali, vão sendo verificadas algumas lacunas por todos conhecidas, aliás, ainda esta semana surgiram, ainda ontem surgiram notícias pouco agradáveis relativamente a uma situação concreta relacionada com o Serviço Nacional de Saúde, mas dizia eu que, apesar de todas as lacunas que são mais ou menos conhecidas, as listas de espera, algumas dificuldades em marcar consultas, alguma deficiência na acessibilidade aos serviços, instalações com alguma degradação, apesar de tudo isso, é de facto um serviço que é universal, que é, de alguma forma, gratuito, e que mais do que isso, presta e trata os cidadãos por igual, ou pelo menos devia ser assim, e é para isso que todos nós devemos trabalhar, porque foi essa a essência do Serviço Nacional de Saúde. Felizmente que no Conselho de Mação temos tido ao longo dos anos, fruto do trabalho extraordinário de todos aqueles que fizeram parte e fazem parte deste serviço, temos tido um trabalho de excelência, um trabalho de muita proximidade, e que seguramente é responsável pelo facto de o Conselho de Mação ser um dos conselhos do país onde as pessoas morrem com idade mais avançada em termos médios. E portanto isto resulta muito dos cuidados de saúde primários, dos cuidados de proximidade que vão sendo feitos. Resulta também, seguramente, mas enfim, há aqui pessoas muito mais avalizadas do que eu para o dizer, resulta seguramente também do extraordinário trabalho que as IPSS do nosso Conselho vão fazendo de monitorização das pessoas mais idosas, das pessoas com maior carência, e da articulação que é feita em todos estes serviços. E portanto, no dia de hoje, onde vamos dar os parabéns àquelas pessoas que têm mais de 90 anos, devemos, nestes parabéns, também congratularmos pelas inúmeras pessoas que ajudaram a que estas pessoas hoje até tivessem mais de 90 anos e que ao longo dos anos têm trabalhado no nosso Conselho. Obviamente, cumprindo aquilo que é a sua obrigação, cumprindo aquilo que é a sua missão, mas fazendo-o de uma forma competente e que tem seguramente ajudado a que a qualidade de vida do nosso Conselho seja realmente uma qualidade de vida, penso eu e pensamos nós, devidamente reconhecida. Conforme também já foi referido pelo Dr. Novaes Tavares, nem tudo está bem, há sempre espaço para melhoria, mas penso, e falo da parte da Câmara Municipal de Maçal, temos tentado ter, junto do Centro de Saúde e das pessoas que têm ao longo dos anos tido a responsabilidade de gerir este Centro de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde no nosso Conselho, temos tentado estar presentes, temos uma entidade colaborante no sentido de tentar ajudar a resolver os problemas que vão surgindo. Bem sabendo que, estando nós na ponta aqui do nosso Distrito, onde as coisas, quando são decididas, são decididas bem longe, muitas vezes há dificuldade em resolver os assuntos que aqui no dia-a-dia vão ocorrendo. Mas fruto da extraordinária colaboração que vai existindo, tem sido possível ir resolvendo e mitigando os problemas que muitas vezes são sentidos e que o mundo dos cidadãos nem sequer se vai apercebendo, e também não é esse o objetivo. o objetivo é que as pessoas sintam confiança nos nossos médicos, confiança nos nossos enfermeiros, nos auxiliares, nas instalações que temos e, portanto, temos todos de trabalhar em conjunto para ser possível responder à nossa população. E, portanto, é para isso que nós somos, neste caso, eu e os vereadores eleitos para trabalhar em prol das populações e aqueles trabalhos no serviço nacional de saúde têm também a obrigação de servir as populações. E, portanto, dito isto, dizer que da parte do município de Nação, da Câmara Municipal de Nação, continuará a haver um trabalho de proximidade, de colaboração com o Serviço Nacional de Saúde, com o Centro de Saúde de Nação, uma colaboração que será aprofundada, enfim, no máximo daqui a um ano a um ano e pouco e que terá maiores responsabilidades ainda ao poder local junto daquelas populações que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, para terminar, deixo-vos parabéns a todos aqueles que têm mais de 90 anos, desejando que possam estar cá para o ano e para os outros anos e que quando fizermos a festa daqueles que fazem mais, têm mais de 100 anos, aqui possam estar, também deixar uma palavra de grande estímulo às crianças, aos pais dos bebés que aqui estão e que nasceram este ano no Conselho de Maçal e também transmitir-lhes uma mensagem de confiança no futuro do nosso Conselho que é um Conselho que, apesar dos problemas, ainda vai tendo, e penso eu, muitas coisas de valor e das coisas mais importantes de valor que nós temos no nosso Conselho é realmente o Serviço Nacional de Saúde e os extraordinários colaboradores que diariamente estão junto das populações para que nada lhes falte. e, portanto, a todos, uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença e muitas felicidades. Portanto, faltam-nos ainda dois momentos desta cerimónia de aniversário do Serviço Nacional de Saúde. Nós preparámos alguns certificados que, de certa forma, atestam e dão os parabéns quer aos mais novos quer aos mais antigos utentes do nosso Centro de Saúde. Os certificados vão ser entregues pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Diretor do Centro de Saúde e também pelos Srs. Vereadores de Magrida Lopes e no Barreta e nós vamos começar se calhar pelos mais novos e chamámos-los a vir ao palco com os pais. Depois os mais antigos os Srs. Vereadores do Sr. Presidente e o Sr. Diretor que têm mais mobilidade deixem e vão entregar pessoalmente. Nós vamos chamar todos tendo consciência que dos mais de 300 não estão cá todos mas porque não temos muita certeza de quem está vamos realmente passar pela listagem toda e até pode haver alguém que o conheça e que queira levar para outros vizinhos ou familiares. Está bem? Então vamos começar com os mais novos afonso gomes Gonçalves Viviana Pinto Patrão Martins está aí está farta de se afirmar a Viviana achou exatamente no dia 1 de janeiro foi a primeira verão do ano de Natal afonso gomes afonso gomes rita maria Lourenço Sousa a verão do ano a verão do ano e aí está A Maria Sofia Naciela Drade Bretz. As palmas. A Maria Inês Marcos Valente. O Lucas Alves Cardoso. A Maria Inês Marcos Valente. A Maria Inês Silva Tavares. A Maria Inês Marcos Valente. A Maria Inês Marcos Valente. Temos mais alguns bebês, eu vou ler os nomes, eles não me confirmaram e também não me parece que sejam. Nasceu também este ano a Júlia Rosa Moleiro, o Guilherme Santos Neto, a Francisca Dias Martins, o Filipe Prado Gaspar e a Giorgia Mouco Mendes e o Rafael Alves Lourenço e o Liam Kiara. São os bebês que faltam, são 15 no total. Vamos agora passar à entrega dos certificados dos utentes com mais de 90 anos. Eu vou lendo e se tiverem presentes ou alguém em representação, levantem a mão, está bem? Esta listagem é da secção de Ortiga. Maria da Conceição Espeto. Narcisa Matos. Maria José Matos. Armânia Araymundo Alexandre. Gracinda Rosa Loura Fontes. Ar'em formal. Ar'em�도. Ar'em Obrigado. Com boa saúde, especialmente os mais idosos que os trouxe. Essa saúde que os trouxe até aqui e já era a todos muitas necessidades. E portanto agora temos um lanchinho saudável, que foi devidamente verificado por uma nutricionista, para garantir que tudo corre bem. Portanto, muitas necessidades a todos. E propunhas, se não se importam, que cantemos os parabéns à senhora que hoje faz anos. Mas o nome? Maria. Para a Dona Maria, que hoje faz 97 anos. Maria Rita, que hoje faz 97 anos. Portanto, é justo que cantemos os parabéns. Agora já sem fila harmónica, mas ela tem muitos familiares. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é vida que fecha, é confere nossas almas. Para a Dona Maria, uma salva de palmas. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.